Bom pessoal, fazer um filminho desse carro aqui no dia 18 de janeiro, vulgo dia do meu aniversário resolvi me dar de presente um carro que não tem nada a ver com os carros que eu costumo resgatar, esse carro não foi da família, não foi de ninguém Tentei por muitas vezes resgatar o Monza Vermelho Rhodes que a gente teve antes do Azul, antes do nosso Azul Milos quando eu nasci em 1991, meu pai tinha um SLE automático em 1990 que em 1992 foi trocado pelo Azul Milos que eu tenho hoje a gente tentou buscar o carro, cheguei a encontrar o carro e o carro estava pintado de verde cheguei a tentar comprar, cheguei a buscar, ficar um tempo com o carro, só que o carro não tinha documentação enfim, era muita coisa para muito podre, para muito detalhe que eu acabei não seguindo em frente com o resgate do carro e aí sempre ficou isso na cabeça, o Monza Tubarão é bem legal, eu adoro o Monza Tubarão mas o Monza Quadrado é a origem, principalmente o 3 volumes ele é exatamente o que era mais vendido nos anos 80, como vendeu esses carros e foi o carro que eu voltei na maternidade não é exatamente, eu sempre defendo que o que vale é o mesmo carro e não um carro parecido ou seja, claro, não foi nesse carro que eu voltei na maternidade no dia 18 de janeiro de 1991 mas foi um igual a esse, só que com câmbio automático esse aqui é um Monza SLE, cinza Nimbus 1988, modelo 89 1.8 a Alcool diferente do SLE que meu pai tinha, que era automático, com todos os opcionais diferente do Azul Milos 92 esse aqui é um carro totalmente diferente do que eu até gosto eu gosto de um carro mais completo e tudo mas esse carro aqui é quase todo básico ele tem o interior azul, que era opcional na linha SLE esse banco aí de veludo, bem legal, não me lembro agora o nome do veludo meu amigo Vitor Fotos com certeza vai saber qual o nome desse veludo ele tem aqui o apoio de braço traseiro carro muito acima da média e além do interior azul ele tem apenas os retrovisores elétricos ponto não tem mais nada não tem vidro, não tem trava, não tem alarme magnético não tem ar condicionado e não tem direção hidráulica esse carro na verdade ele apareceu assim pra mim numa oportunidade porque eu não, particularmente eu não procuraria um carro desse mas como ele apareceu, meio caiu de paraquedas eu falei vou abraçar porque é um carrinho bem legal tá muito acima da média, ele tem muito detalhinho pra fazer não, muito não, mas ele tem uns detalhinhos pra fazer ele tem, não tem nem rádio de fábrica, ele não tem nem aparelho de som de fábrica ele tem aquele furo na antena aqui atrás da antena indicando aí claramente que o rádio foi instalado porque se ele tivesse vindo com o som de fábrica ele teria o furo da antena aqui, desse lado então o que que precisa assim de cara o antigo dono dele, se eu não me engano esse carro primeiro dono ficou com ele um bom tempo e o antigo dono que me vendeu já fez algumas coisinhas nele então ele fez uma excelente revisão uma excelente revisão no carro sistema de arrefecimento correia, esse carro tá todo revisadinho de mecânica carburação dele tá boa, não tá 100% mas tá boa claro, sendo um carro álcool né então tá muito muito bom na medida do possível ele tem aí a frente dele, tem um desalinhadinho na parte aí do para-choque, na parte dos faróis a gente vai corrigir tá faltando o... a tampinha do reboque né, eu vou tentar achar essa tampinha senão a gente vai tentar fabricar uma ele tá com a grade frontal paralela e o emblema chevrolet paralelo isso vai ser a última coisa que eu vou mexer né, porque é muito difícil achar eu me lembro na época que eu fui fazer pro Monza SR eu encontrei um emblema original é... já foi bem caro na época isso a gente tá falando, sei lá, de uns 10 anos atrás e já foi bem caro na época hoje em dia deve tá aí na mão desses especuladores aí, num preço bem salgado faróis eu vou trocar, né esse farol desse lado aqui ele tá quebrado por dentro né, o foco dele tá lá pra cima e esse aqui tá entrando água e também já não tá tão bonito, né o cromado dele já tá estragadinho e as setas a gente vai trocar também o par de setas esse carro tem um banho completo aí de pintura a gente vai mexer porque tem muita coisinha que não tá me agradando muito por exemplo esse capô, não sei se vai pegar na imagem aqui mas esse capô tem uma massinha né, provavelmente chegou um amassadinho um encostadinho que ele deu que acabou amassando retomando, a pessoa parou aqui pra tirar uma dúvida ali na frente então ele tem aí uns trabalhinhos de repintura que eu quero mexer né, ele tem essa massinha no capô essa encostadinha no capô ele tem uma diferença de pintura do capô pros dois paralamas ou seja, esse capô com certeza não sei se vai pegar na filmagem mas esse capô com certeza ele foi repintado posteriormente né se der uma boa polida nele por exemplo, o teto eu não tô querendo pintar ele até que foi bem pintadinho tem umas marquinhas de olhinho de peixe aquelas besteirinhas que sempre fica mas se der uma boa lixada uma boa polida resolve teto né, a mala também tá muito boa tem uma mocinha aqui mas ela tá muito boa né, eu não tenho o que mexer né para-choque traseiro parece uma peça original junto com as polainas é, eu vou tentar chegar essa parte aqui um pouquinho pra fora vou trocar o friso igual eu fiz no meu tubarão né, esse friso trocar esse friso dá um destaque bem bacana as lanternas são novas o antigo dono me passou que trocou essas lanternas não são lanternas originais mas elas são muito bonitinhas e muito acima da média elas são umas réplicas perfeitas da original então por enquanto eu também não vou mexer com lanterna traseira né, foi o que eu falei o que esse carro tem de detalhe é muito é muita bobeirinha sabe, no ele de suspensão o carro tá bom ele tem uma folguinha na direção mas de suspensão ele tá muito bom os amortecedores estão bons o carro não tem nada cansado ele não tá arriado a traseira igual tava o meu tubarão né, que eu tive que mexer em um monte de coisa de suspensão é mas o que ele tem de detalhinho são coisas bobas por exemplo esse detalhe do para-choque né, aqui no miolo né, pintaram o miolo na cor do carro não é pintado isso é preto né, tanto no tubarão quanto no quadrado né por dentro ele é impecável né, a parte da mala de repente a gente faz uma poeirinha de tinta aqui onde tá batidinho né não tá funcionando a mala elétrica né, ele tem a mala elétrica que você aperta o botão lá dentro e ele destrava a mala né ele tem aqui o motorzinho tá tudo no lugar mas não está funcionando acredito eu que a alimentação lá na frente ou esteja com o fusível queimado ou esteja com faltando a alimentação lá na frente né é 1988 barra 89 então ele não tem o escritinho álcool né ele é só 1.8 e Chevrolet tá correto né eu vou remover o miolo pra pintar em volta de preto né vou dar um bom polimento aqui nessa tampa e a gente não vai mexer de pintura aqui nessa tampa não dá uma regulada nela porque ela tá tendo que bater com um pouquinho de força aqui eu não sei eu vou deixar aí que vocês comentem e me deem a a ideia né se eu coloco uma antena telescópica manual ou se eu coloco uma antena elétrica aqui atrás eu vou colocar um rádio lá na frente eu não vou fechar isso aqui igual eu fiz no tubarão deu muito trabalho porque o meu tubarão veio com essa antena aí atrás eu fechei eu fui ser purista o suficiente de fechar atrás e abrir lá na frente e eu me ferrei com isso porque quando eu abri lá na frente você tem que o rádio o monza que vem com com rádio de fábrica ele tem a a o furo ali na frente o paralama é diferente a asa de morcego ali é um pouquinho diferente você tem que rebater é meio chatinho de abrir e colocar a antena reta né então a ideia é manter a antena aqui atrás mesmo já tem o furo botaram uma tampinha de gol né de gol quadrado você tira a tampinha aqui eu vou colocar no lugar e aí antena elétrica ou manual tô com a antena do Vectra guardada ali em casa de repente a antena elétrica vem pra cá depois eu compro eu tô pro Vectra mas fica acho que tão charmoso a antena atrás também fica bem legalzinha no Monza né outro detalhe que ele tem é essas partes pretas aqui já tão cansadas né já pegaram o sol o carro tomou um banho né mas não fizeram essa parte preta né então ele tem tem descascadinho né tem tem a parte preta tá russa né tá cansada aqui em volta do miolo precisa dar uma polida melhor né precisa dar uma lixada na verdade aqui tem um tem um descascado aqui então não sei se a gente vai tira essa maçaneta de repente aproveita que tem uma amostra ali embaixo do retrovisor tem um monte de craqueladinho de repente a gente faz essa porta do friso pra cima né sem remover o friso esse carro tem as cinco rodas de liga leve né que são de série no SLE uma pinturinha nos para-choques uma pinturinha nos frisos os frisos nem tanto mas os para-choques eu acho que merece é um realinhamento da frente dele que eu acho que tá precisando com mais urgência né retrovisor os dois retrovisores elétricos estão funcionando né o do carona tá perfeito o do motorista nem tanto mas isso aqui é mole de resolver porque eu resolvi no tubarão né ele é de encaixe aqui só que ele já tá cansadinho de tantas vezes que encaixou e desencaixou tá acabamentinho de hastes do limpador pintar as hastes do limpador é removi alarme esse carro tá com alarme instalado um alarme tarampes instalado tá é a partir de 1988 eu não sei qual mês o Monza quadrado mesmo sendo quadrado passa a vir com essa chave modelo já do tubarão não é mais aquela chave do Chevette né ele não tem mais as chaves originais mas ele tem essas cópias aqui que são eu não vou dizer que passa batido porque não passa mas pelo menos ela é uma chave escrito GM né com o mesmo formato da original não é chave de Corsa não é chave de Tigra né aquela chave redonda não é a chave do Corsa que é igualzinha a essa só com o emblema da Chevrolet pelo menos é uma réplica idêntica da original porém com a textura diferente tamanho diferente tudo então por enquanto eu vou deixar tá até o dia que eu de repente diferente do tubarão né que eu comprei o miolo com a chave original com duas chaves originais escrito AMV fiz todos os miolos do carro e tal poxa esse carro tá tão certinho ele tá com uma chave pra abrir tudo desde tampa de gasolina tampa de mala as duas portas ignição porta luva então é até pecado ficar mexendo em todos os miolos eu vou ver se eu acho na verdade uma chave original virgem do modelo certo original mesmo né modelo certo tá certo mas o a chave original mesmo a chave em bruto virgem original mesmo tá e aí instalaram um alarme aqui tarampes eu vou desinstalar é eu sempre gosto de fazer o primeiro vídeo do jeito que o carro chegou então do jeito que o carro chegou eu só lavei e nem transferi esse carro ainda é do jeito que ele chegou eu lavei e estou fazendo o vídeo tá bom é trocar isso aqui né o essa borracha esse acabamento cromado que vai na borracha do para-brisa né bem como o cromado que vai na borracha do vigia traseiro né eu acho que isso dá um destaque legal no carro né o o friso aqui do para-choque como eu já falei né dá uma boa polida no carro vamos a parte interna pintar essas maçanetas né elas são originais ó são maçanetas originais é com exceção do para-brisa todos os vidros são originais de M tá vamos a parte interna o que que ele tem aí por isso que eu estou falando são muitos ajustes bobinhos assim que na verdade precisava mesmo de uma pessoa é pegar sentar um dia e ficar fazendo isso tudo né uma pessoa que tenha tempo pra isso né eu vou fazendo aos pouquinhos aqui então pra começar né ele ele é um SLE que tem opcional de luz de leitura né então aqui funcionando direitinho né as duas lampadazinhas né tem aquele típico mau contato mas essa aqui até que nem tanto ó ó o meu tubarão tem mais mau contato que isso tá ele tá com mau contato aqui ó repara que tá apagada a luz do de cortesia da porta mas se você cutucar aqui o o interruptorzinho ela acende né então precisa trocar o interruptorzinho né acende também a do salão tá a lente o fato do carro ser azul por dentro a luz o plafunier também é azul né azul clarinho aqui também ele é cinza claro igual do SR 1988 né então ele acende aqui o o o o o plafunier aqui do do a lente do plafunier que tá errada ela tá aquela lente paralela precisa arrumar original lá atrás tá faltando a luz de cortesia traseira né eu preciso arrumar aí o um SR88 é ou um outro Monza qualquer que tem interior claro que tem a luz de leitura dianteira a dianteira é a mesma pra traseira tá é tampas de acabamento da fixação do retrovisor tampadas porque o retrovisor é elétrico né botão do farol tá com problema ele tá além dele ser uma peça paralela ele tá tudo folgado então ele não funciona direito ele tá soltando o desenho aqui é diferente tá faltando o desenhinho aqui de zero lanterna e farol né isso não tem dificuldade pra achar manoplinha do afogador perfeita funcionando perfeito comando seta tá faltando o acabamento aqui ela tá toda gasta vou trocar comando limpador a mesma coisa vou trocar esse acabamento aqui tá solto né eu vou dar um jeitinho nisso aqui eu vou trocar eu tenho um acabamento desse novo que na época eu comprei pro Monza SR né porém eu vou ter que dar uma uma olhada se eu consigo manter a parte de baixo porque ele não tem a coluna escamoteável né já o Monza SR lá que eu tinha que eu comprei esses acabamentos ele tem tá o carro não veio com rádio de fábrica mas ele já teve rádio na vida a gente tem aqui o chicote de alimentação elétrica e de alto-falante né tá aqui no lugar ele SLE então tem o reloginho com cronômetro tá ele tá com mau contato ele veio apagado pra mim eu mexi nele outro dia ele acendeu e apagou de novo né um charme esse console azul né porta-luve muito bom estado acendendo ainda vou dar uma ligadinha na lanterna aqui funcionando né aqui funcionando deixa eu ver se vai dar pra ver a lampadazinha do alerta também funcionando a iluminaçãozinha interna aqui tá faltando o azulzinho painel funcionando perfeitamente todas as luzes luz de afogador é tem umas lâmpadas aqui da dos dos acetatos que estão queimadas eu vou remover esse painel depois pra fazer uma revisão nele tá dando partida no carro tá um pouquinho frio já vou puxar um pouquinho o afogador dele voltímetro ali ele tá marcando não tá marcando o ideal mas se você for com o multímetro lá na frente bater a voltagem da bateria ele tá carregando 14.2 volts ou seja o alternador tá bom o manômetro ali de voltímetro é que não tá aferido isso tem como mexer mas eu não vou ficar cutucando muito isso não é quando eu for desmontar o painel dou uma olhada vacuômetro funcionando combustível funcionando e temperatura funcionando perfeito contagiro funcionando velocímetro funcionando deixa eu baixar um pouquinho tá muito calor no rio mas mesmo assim o carro é álcool ali é a luz do porta-luva doutor freio de mão manopla original coife original tá faltando a tampinha dali na cor azul o rádio o rádio que ele tinha instalado aqui alguém instalou essa antena tá vendo com fio por fora aqui a gente vai remover eu vou remover a antena depois eu vou procurar pra ver se por um acaso tem aqui perdido em algum lugar a antena original aqui eu mexi voltou a funcionar o relógio depois eu vou isso me incomoda muito eu odeio probleminha elétrico de iluminação mas só porque eu tô filmando ele não vai ficar né todas as vezes que eu mexo ele fica enfim é não vai ficar interior azul dele tá muito bom né vou desligar o carro aqui interior azul dele tá muito bom ele tá começando a ficar com o puxador um pouquinho naquela cor verde militar né ele tá ele tá com essa o tô passou lá pro outro lado ele tá com essa lingueta aqui faltando né a lingueta da trava tá faltando a gente precisa arrumar isso aqui não é difícil de encontrar e ela é presa por fora né então você consegue ela tem ela tem tipo uma uma travinha assim que quando ela entra ela trava e a lingueta fica presa tá aqui a gente tem o módulo do alarme instalado tá faltando a tampa do porta luva a gente precisa arrumar a tampa do porta luva deixa eu abrir aqui a casa de máquinas o volante tá forrado de um material bem bem feinho na minha opinião eu vou eu vou passar um estilete aqui depois vou arrancar isso fora vou ver como é que tá pelo menos embaixo ele não não parece tá mole o que tá mole é a capa mas o próprio volante não tá mole aqui em cima você já percebe que tá né então se for só esse problema ele mole em cima eu vou tirar vou ficar com ele mole em cima mesmo mas sem essa forração e depois eu vejo se eu consigo um volante desse uma peça nova ou pelo menos uma peça boa vou abrir aqui ele tá com tudo funcionando tá esguiste do limpador toda a parte dá pra ver o carro não foi muito mexido alguém fez alguma revisão aí na carburação colocaram os parafusos errados eu vou ter que encontrar depois o parafuso correto daí se eu não me engano são os parafusos Philips ou são os parafusos 10 pelo menos no meu tubarão são parafusinhos sextavados eu não sei se é a mesma coisa aqui o adesivo correto o Advanced OHC todo certinho não tem vazamento na tampa do tampa de válvula na tampa dos tuchos porém dá pra ver claramente que fizeram uma intervenção para que não ocorresse o vazamento então tem bastante cola rebarbado aí em volta eu vou o dia que eu parar para fazer uma revisão mais assim trocar o óleo porque ele acabou de fazer uma excelente revisão desse carro trocou filtro trocou mangueira trocou bateria trocou bobina fez arrefecimento todinho desse carro trocou reservatório trocou arrefecimento todo botou para funcionar a partida fria esse carro funciona ela é uma partida fria automática quando ele detecta que o carro está frio você liga e você escuta a bombinha funcionando injetando a gasolina e está perfeito está funcionando perfeitamente ventoinha dele está direitinho cabo de vela novo vela nova esse carro mecanicamente se quiser pegar e viajar é só ser feliz então o dia que eu parar para realmente mexer em alguma coisa trocar de novo óleo mexer em alguma coisa com ele na mecânica eu vou parar e vou fazer essa junta para não ficar essa rebarba do lado de fora por enquanto está limpinho está funcional eu acho que ele tem mais coisa que é mais importante para mexer quando desinstalar o alarme vou tirar essa sirene daqui vou melhorar esse aspecto elétrico que está feio está funcional mas está feinho precisa passar um conduíte precisa fusível eu detesto fusível no cofre do motor tem que jogar o fusível lá para dentro tem que ver inclusive do que é esse fusível se ele for de alarme ele já vai embora daí que mais forrações dele são originais aqui está começando a descolar a gente vai colar antes que termine de vez de descolar geralmente isso começa a descolar pelo calor ou quando alguém ou quando alguém faz uma lavagem e dá um jato em cima bom é isso não tem mais muito o que falar ele fazendo aí o primeiro vídeo para poder registrar como é que o carro veio o andamento do carro o carro é muito alinhadinho de parte de porta ele bate direitinho as portas ele eu preciso confirmar se mesmo sendo SLE básico se a pintura do retrovisor é na cor do carro eu acho que é eu vou ter que confirmar isso também e aí vamos a cereja do bolo das informações dele aqui quando eu peguei esse carro eu peguei hoje é quinta-feira eu peguei ele na terça algumas coisas nele me deixaram meio assim o fato dele ser muito básico e tal eu sabia que tinha SLE básico e tudo mais isso nada me espantou mas a gente tem dois detalhes primeiro no friso dele está Monza SL e está Monza SL dos dois lados isso é uma coisa que me deu uma empipinada e aí eu fiquei assim bom eu vou eu vou trocar eu vou botar o SLE direitinho só que aí quando eu peguei vou sentar aqui para a gente poder ver quando eu peguei o documento dele deixa eu tentar mostrar a parte aqui que a gente consiga pegar Monza SL 1.8 e aí eu cheguei a mandar um áudio para o antigo dono e falei cara eu quero desfazer o negócio o carro o carro é um SL está todo transformado em SLE e tal e aí eu apaguei esse áudio falei bom deixa eu ver isso com calma né aí eu falei com esse meu amigo Vitor Fotos um cara craque também de GM viciado em chassi e tal entende mais do que eu do chassi e olha que eu me considero um bom estudioso de chassis e eu falei cara não é possível o carro tem interior azul era opcional era opcional não vinha o motor 1.8 no SLE o 2.0 era opcional nesse ano tem interior azul tem o volante SLE que condiz com a idade do carro o painel está certinho para o instrumento será que tem algum erro e aí o Vitor me voltou com a seguinte informação cara dá uma olhada no chassi olha lá tem o JK e o JK significa Monza SLE então temos um erro de Detran aqui no nome do carro né colocar colocar aí Monza SL 1.8 quando ele realmente é um SLE pelo JK no chassi e aí não me pergunte quem colocou o Monza SL aqui o Vitor acha que na montagem do carro na época alguém viu na documentação SL colocou SL né mas eu acho que já foi posteriormente em alguma coisa de repente a plaquinha saiu descolou e aí o dono não teve dúvida o primeiro dono sei lá não teve dúvida meteu um SL aí porque só achou o SL ou porque realmente achou que o carro era um SL né é isso Monzazinho SLE cinza Nimbus 1988 modelo 89 com interior azul não posso prometer que eu vou casar com esse carro mas vão aparecer ainda outros carros que com certeza vou querer resgatar na coleção de família e tudo isso aí é um uma forma que eu encontrei também de ter uma poupancinha forçada é junto com uma forma que eu me divirto muito que eu gosto bastante beleza é isso espero que tenham gostado um abraço